Bom, agora nós vamos entrar no século XX, nas artes marciais do século XX. No ano de 1900, os soldados britânicos e americanos no Japão começam a aprender as técnicas das artes marciais do exército japonês. Em 1908, o boxe amador torna-se o esporte olímpico. Em 1920 até 1925, Mitsu Maeda, um estudante de Jigoro Kano, viaja para o Brasil, entre outros lugares, para difundir os ensinamentos do judô. Ele também participa de vários desafios de combate. Em 1920, Defendu, sua formação, pode ser rastreada até a década de 1920, em Xangai. Defendu é uma forma moderna, ou close quarters, de um combate projetado por Erich Sykes e William Fairbairn. Inclusive, a arte dela leva, depois, vocês vão ver que leva o nome de Fairbairn. Fairbairn é um ex-marinheiro da Marinha Real Britânica. E é considerada a base, hoje, de várias artes de lutas modernas. Defendu também é conhecido como Götter, Fight ou Faber-Fight, ou System, ou Fibersystem, ou Fibersystem Fight. Então, usa vários nomes, Defendu. No início da Segunda Guerra Mundial, Fibers foi contratado no Comando Britânico para ensinar ao Comando Britânico as técnicas, os detalhes, em um local secreto na Escócia. Em 1925, Carlos Gracie, um aluno de Mitsumayeda, abre a escola, a sua escola, a primeira de Jiu-Jitsu, na verdade, no Brasil. E a arte é aperfeiçoada pela família Gracie, particularmente pelo seu irmão de Carlos, o Hélio Gracie. Hélio Gracie viveu até pouco tempo no Brasil, pelo qual veio a falecer. Em 1928, registro dos templos queimados, destruindo muitos documentos e registro dos primórdios das artes marciais. Em 1930, o Tanksudô original é uma arte marcial que tem influência de várias artes marciais, como, por exemplo, o Karatê. O Tanksudô foca, essencialmente, em técnicas de autodefesa, onde são usadas técnicas combinadas. O fundador do Tanksudô é Hwang Ki, que defende a criação desta arte marcial com base em textos antigos sobre uma arte marcial mais antiga, para o Subak, né, Subak da Coreia, sendo que depois, com o seu desenvolvimento, esta arte marcial apresenta técnicas em comum com o Karatê e o Taekwondo. Por volta da década de 1930, o governo tailandês apresenta um código de regras e regulamentos para as competições de Muay Thai, o boxe tailandês. As luvas são obrigatórias, substituindo as cordas de canhama usadas antes da década de 30. Classes de pesos também são introduzidas e padronizadas. E em 1930, o mestre Bimba apresenta a capoeira ao, então, presidente da República, Getúlio Vargas. O presidente gostou tanto desta arte que a transformou em esporte nacional brasileiro. Como vocês podem ver, entrou o Jiu-Jitsu brasileiro no século XX e a capoeira, né, é introduzida oficialmente. Então, tenham um bom estudo e até mais cronologia das artes marciales. Namastê.